E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está configurando as principais das histórias do seu Facebook No caso da sua conta do Facebook Como você está colocando quais pessoas para estarem vendo Tipo como se fizesse uma lista de melhores amigos Colocar somente para os seus amigos estarem vendo e não pessoas que não seguem você Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixe aquele seu like para estar fortalecendo a família de AutoTagFone Bom, vou vir até o Facebook aqui no meu dispositivo Logo em seguida venho até aqui a opção de configurações Que fica do lado direito Após isso procura aqui dentro por configurações e privacidade Venho até configurações E em seguida aqui dentro vou procurar pela opção que vai ter de Stories Seleciono a função de Stories Venho até onde tem a função de privacidade de Stories E aqui vou organizar como eu quero que fique a privacidade Quem pode ver meu Stories? Vai ter a opção de público geral, amigos e personalizados Onde você vai escolher as pessoas para estar compartilhando seus Stories Que vai ser tipo como se fossem melhores amigos de dentro do Facebook Vou colocar aqui somente amigos Aperta em salvar E em seguida vai ter a opção de Stories Que você silenciou também Para você estar realizando dentro do aplicativo Então é uma função muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTagFone Tchau Tchau